Você vai vendo imagens que acabam de me chegar, põe exclusivo minha filha, dá trabalho pra fazer todos esses, são 12, 12 bandidos que estavam com duas toneladas de maconha aqui em São Paulo, aqui em São Paulo num caminhão de soja, põe no cidade. A polícia descobriu o galpão através de uma denúncia anônima, a informação era que um carregamento de drogas tinha acabado de chegar ao local para espanto dos vizinhos. O caminhão estava carregado com soja, mas era apenas um disfarce, escondida em meio aos grãos, havia uma grande quantidade de maconha. A polícia acredita que o total possa chegar perto de duas toneladas. A droga estava marcada por cores e possivelmente seria dividida e distribuída em diferentes regiões do estado. 12 homens foram presos em flagrante enquanto descarregavam os pacotes de maconha. De onde veio o caminhão? Não sei. Veio de fora do país? Não sei. Além da carreta com placas do Paraná, um carro que estava no galpão também foi apreendido. A polícia tenta identificar o proprietário do local onde funcionava uma transportadora. A droga e os presos foram levados para a delegacia de narcóticos. Você vai vendo a imagem de Sancho Pança que foi preso, preso também aqui em São Paulo. Ele matou uma policial civil, matou uma policial civil, ela tentou ainda dirigir, mas acabou morrendo ao volante. Ele roubou outro carro para fugir, mas a polícia fez o cerco, põe no cidade. Olha, movimentação intensa nesse momento em vários pontos desta área, onde o crime acabou acontecendo, envolvendo a policial civil, Maria Goretti, a nossa equipe nesse momento, seguindo aqui viaturas. Os policiais, um terreno baldio aqui, fazendo buscas. Todos esses espaços, terrenos baldios, toda essa movimentação. Olha só lá o policial. Juvas, vem cá, vem cá, corre aqui comigo. Chega, vem junto, vem junto. A polícia aqui desse lado também. Olha só, a nossa equipe que acompanha esse trabalho, busca dois elementos numa moto aqui. De imediato, cuidado aí, Juvas. Qualquer um em atitude suspeita, de imediato. A abordagem é feita, a busca nesse momento. Olha, a nossa equipe acaba de receber a informação que o elemento que teria matado a policial civil acabou de ser preso. Todas as viaturas agora se deslocando para o ponto exato onde a prisão teria acontecido. Vamos descendo aqui, Juvas, vamos descendo aqui, vamos descendo. Vem, vem, vem. Tá junto, se aproxima. Um preso, gente, aqui confirma a informação de um homem que foi preso. No momento em que a polícia teria fechado o cerco, ele acabou assumindo aqui para a polícia. Quando ela vai avançar, eu louco. Não era queixa com ela, não era para roubar, não era nada. Só loucura mesmo. Aí depois disso, depois desse lado fato, depois do crime. Aí foi que eu saí correndo, peguei um carro e me saí. Daí eu voltei para cá. Abordou um carro, foi isso? Olha, saindo agora da sala aqui, após o depoimento. Francisco José vai agora fazer o exame de corpo de delito. Vou tentar conversar aqui com ele. Descer aqui a escada, vou tentar conversar. Olha aqui. Esse é um rapaz de 24 anos que passou a noite inteira drogado. Conta aí para a gente, por que você fez isso, rapaz, com a policial? Precisava ter atirado, né? Vamos, por que tu atirou no policial? Foi sem querer. Sem querer? Você não chegou nem a anunciar o assalto, já foi atirando. Hoje ali eu não vou deixar de atirar, né? Olha aí. Sem querer. A única coisa que ele chegou a dizer, agora, né? A gente vai descendo aqui. Francisco José, sendo levado aqui pela polícia civil. Você disse que atirou sem querer. Como é que atira numa pessoa sem querer, Francisco? Eu já dei meu depoimento aí. E para a população, você não acha? Como é que atira numa pessoa sem querer? Você matou uma cidadã, rapaz. Você matou uma cidadã, Francisco. Olha aí, Ana, esse rapaz tem 24 anos, confessa ter matado aí a policial civil e daqui a pouco já vai sendo levado aí numa viatura para o exame de corpo de delito. Corta. A imagem que você está vendo é de um homem que estava, ele estava num baile funk e ele se aproximou de uma garota e, resumo, o que que aconteceu? Ele foi e tentou, e tentou se aproximar de um baile funk, né? E ela deu um chega pra lá. Dia depois, corta pra mim aqui, meu filho, olha ela. Dia depois, esse mesmo sujeito, encontrou com dois amigos dela e começou a brigar. Ela tentou separar a briga. Põe a imagem dele. Adivinha o que que aconteceu? Ele sapecou a moça de tiro. Ele já tem passagem por tráfico de drogas, por tentativa de assassinato, por pote legal de arma e a justiça deixa ele na rua. Põe no cidade. Diego Alberto Montanari, de 23 anos, o nego, é um velho conhecido da polícia que diz só falar em juízo. O homem é suspeito de matar com oito tiros a diarista Joyce Souza Pereira, de 19 anos. O crime aconteceu no bairro São Gabriel, região nordeste de Belo Horizonte. A motivação, revelada por uma testemunha, seria que a jovem presenciou uma discussão entre o autor e dois homens. Ele então teria xingado a vítima, o Diego, de arma em punho, subiu até as escadas e encontrou a vítima sentada numa cama. Teria desferido um tapa no rosto da vítima, a vítima levantou os braços em sinal de rendição e Diego efetuou oito disparos de arma de fogo, matando a vítima na hora. A polícia também investiga se Diego já estaria irritado com a vítima por ter sido desprezado durante uma festa. Dias antes, a vítima teria dado fora em negro num baile funk. Joyce foi morta na casa de um amigo, onde passava o fim de semana. Com medo, o morador que presenciou o crime se mudou de Belo Horizonte. Por bem. E a vida hoje? A vida hoje não vale absolutamente nada, porque virou uma rotina. Uma rotina. Os caras matarem, porque eles têm a certeza de que a impunidade cada vez é maior. Aqui nesse caso, pensa no seguinte, ele é Fernando e ela se chama Alcione. É casado, tem dois filhos, ela tem dois filhos de um relacionamento, de um casamento anterior. Mas eles vivem super bem, ele trata bem as crianças. Eles tinham feito uma reforma na casa, e aí eles conversam, poxa, a gente podia comemorar, né? A gente conseguiu a reforma finalmente. Ah, vamos, vamos. Por bem. Foram. Para um forró. Lá eles estavam, no forró estava, Van Cleberson. Não me pergunte, eu acho que Van Cleberson. Deve ser uma mistura de Vânia com Cleberson. Negócio de Cleberson, não é um nome. Van Cleberson. Aí o que que acontece? Ele tá na festa, esse Van Cleberson, né? E aí ele vai, né? Mostra a foto ali um instantinho. Bota ali, ó. Os dois, né? Os dois, né? Alcione e o Fernando. O que que acontece? Eles foram e tal, e lá tá o Van Cleberson. O Van Cleberson tá no forró, tarará, deixa uma cerveja no chão. O Fernando passa e encontra a cerveja e toma a cerveja. O Van Cleberson chega e diz, ô, como é que é? Aí, diz como é que é. Ele diz, não, não sei o que. Começa a discutir, porque a nossa cerveja já tava babada. O tal do Van Cleberson vai pra casa. Vai pra casa. E volta, quando volta, volta pra brigar e brigar sério. Volta com a peixeira, né? Ela vai tentar defender o marido. O Van Cleberson pegou a peixeira e peixeirou os dois. Ela ficou ali mesmo. Ele foi pra delegacia 20 dias depois. Falei, isso é verdade. Eu ataquei ele, porque me roubou a minha cerveja, e a matei, porque a cimentão não era chamada. A justiça decretou a prisão, mas demorou muito. Agora, tem o homem que a justiça procura? O foragido? Este é o homem que a justiça procura. Vou te contar, o Van Cleberson parece um ET. Vou te contar. Se você cruzar na rua com um ET, é ele. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Não vai ligar para quem acredita em disco voador achando que viu um marciano, não. Esse é o assassino. Põe no cidade. Cada lágrima derramada, uma espécie de tortura. Um grande sofrimento. Sinto muita falta, muita saudade dela. Eu já era muito amiga. É assim a vida desta mãe, depois do assassinato da filha caçula, Alcione Crescencio Anastácio, de 33 anos. Alcione era casada com Fernando e tinha dois filhos, frutos de um relacionamento anterior. Ela trabalhava como atendente de telemarketing. A mãe dela conta que Alcione era uma filha que ajudava toda a família. Encarar o vazio é uma árdua tarefa para a dona Sônia. E é claro que com o passar do tempo, para a mãe é como se ele não tivesse passado. Cada minuto sem a filha é uma espécie de tortura. Cada dia que a senhora acorda e não vê a sua filha... É muito triste. Muito triste mesmo. É um vazio muito grande. É um vazio muito grande. Minha filha... Meu Deus do céu, mãe! Depois do assassinato da filha, os pais de Alcione se mudaram para a casa, que era da atendente de telemarketing. Tudo aqui na casa da Alcione foi mantido exatamente como ela gostava. Esse também é um desejo dos pais, para manter aqui da forma com que a filha sempre quis, já que era um sonho para ela. E para a senhora essa é uma tarefa ainda mais difícil, né dona Sônia? Muito difícil, muito difícil mesmo. Eu estou na casa, na casa que ela morava. Durmo na cama, que é dela. Não tem. É muito triste, muito triste mesmo. Dona Sônia, ao lado do marido, tenta encontrar forças para encarar dois sentimentos. A falta da filha e a impunidade do crime. O assassino de Alcione está solto, foragido da justiça. Van Cleberson Novaes, de 25 anos. O açougueiro, que era vizinho da família de Alcione, mas que eles só foram conhecer no dia do forró, que também se transformou no dia fatal para a mulher. Uma discussão entre Fernando, o marido de Alcione, e Van Cleberson, termina com a morte de Alcione. E por pouco, Fernando não perde a vida. A esposa morreu ao tentar defender o marido. Eu pedi para Deus que levarei-se eu embora, mas não ela. Você chegou a pedir? Para Deus. Na hora, no momento, eu gritei muito na rua. Até então, de visão, eu estava vendo ali ainda, até eu socorrer ela no hospital lá. Eu tive essa visão toda. Só que quando eu entrei para a marca, eu não vi mais nada. O pai de Alcione diz que o forró onde o crime aconteceu era familiar. E quando soube que a filha ia comemorar a casa nova e a boa fase da vida, ele também decidiu ir ao bar. Sem saber que seria a despedida de Alcione, seu João ainda vive o último momento de alegria com a filha. A última música no forró, a Alcione dançou com o pai. Aliás, ela adorava dançar com o pai dela e contava isso para todo mundo. Seu João, o que o senhor consegue contar para a gente como é que foi aquele momento? Ali a tua filha ainda estava feliz no momento da dança? Ela estava muito feliz, contente, brincando com todo mundo. Ela falava com as colegas, dança é assim, você não sabe dançar? Dança igual eu e meu pai. Cerca de 10 minutos depois da dança com a filha, seu João já recebe a notícia de que do lado de fora do forró, Alcione foi assassinada. Aí saímos para fora, quando cheguei lá no chão, eu falei, ela já está morta. O motivo para ir ao forró aquela noite, segundo a família da Alcione, é porque ela queria comemorar. Alcione estava muito feliz. Fernando, o marido, tinha terminado a pintura da casa. Os filhos dela estavam morando com eles e ela estava muito animada. Fernando e Alcione saíram de casa, prontos para dançar. Ela estava tranquila, sem intenção de maldade com ninguém e muito menos nem com muita bebedeira, não. Aquilo ali era porque na segunda tinha um compromisso. Alcione e o Fernando caminhavam então exatamente por aqui. O forró onde eles foram já não existe mais. O bar fica logo ali na frente, a cerca de 80 metros apenas da casa onde eles moravam. Por volta de duas e meia da manhã, os dois decidiram vir para a parte externa, aqui na rua, onde havia também outras pessoas. Foi o momento que o Fernando foi encher o copo de cerveja das pessoas que estavam com ele. Ele pegou uma garrafa, abaixou, quando ele se levantou, percebeu que o Van Cleberson se aproximou. Era um homem que eles não conheciam. Naquele momento, o Van Cleberson disse que ele era o dono daquela garrafa de cerveja. E este teria sido o motivo para o crime. Falei para ele, se ele quisesse uma caixa de cerveja, eu pagaria a caixa para ele também. Fui no balcão, peguei uma cerveja e um copo e enchi o copo dele. Logo em seguida, eu enchi o copo dele e esse copo veio na minha cara. Ele pegou o copo e jogou na minha cara. Começou uma forte discussão entre o Fernando e este outro homem. Passado alguns minutos, o Van Cleberson foi até a casa dele, pegou uma faca e voltou para o forró. Ele já atingiu ela primeiro, sem conversar comigo, sem vir em mim primeiro. Mas ela chegou a falar com você? Ela chegou a gritar para mim ainda, cuidado que ele está com a faca. Quando o Fernando foi atingido, ele desmaiou e foi socorrido. Levado para o hospital, apenas no dia seguinte, soube que a companheira dele havia morrido e que Van Cleberson tinha fugido. Eu entrei em colapso. Perdi o chão na hora, perdi o chão. Aí pensei nos filhos dela, pensei na gente, pensei na construção da casa que ela estava, pensei tudo rápido na mente. Fernando diz ainda que antes do crime nunca tinha visto Van Cleberson na rua e que depois do assassinato, soube que o açougueiro nunca mais apareceu no bairro. Para ele e para os pais de Alcione, sobram o sofrimento e a impunidade. Cerca de 20 dias depois do crime, Van Cleberson se apresentou nesta delegacia acompanhado de um advogado. Ele confessou o crime, mas como já estava fora do período do flagrante, Van Cleberson saiu por esta porta da mesma forma que entrou, em liberdade. No final da investigação, a polícia pediu a prisão preventiva dele. Van Cleberson é considerado foragido. O cara tira a vida da pessoa e aparece na delegacia e o delegado solta ele de novo. Não é preso, não é nada. Fernando e Alcione não conseguiram concretizar muitos sonhos de casal. Eles, que se conheciam praticamente desde a juventude, só foram ficar juntos depois de algumas decepções amorosas. Tiveram o futuro interrompido pela agressividade do ex-vizinho açougueiro. Não precisava dele ter feito isso não, porque tudo numa conversa não resolvia. Mas se conversasse um pouquinho mais, não chegaria no grau que chegou de tirar a vida da Alcione. Ninguém tem direito de tirar a vida do outro. Põe ele atrás das grades, que ele acaba, se acaba lá atrás das grades. Ele não pode ficar impune. Ele não pode ficar impune nem aí. É um assalto. Você vai vendo imagens do nosso comandante Hamilton. Porque onde a notícia está, o comandante Hamilton já voou pra lá. Hamilton. Eu vou... Acho que a Mil tá morrendo. Ô Marcelo, era pegando mais detalhes aqui. É um assalto. Como você tá vendo, o comandante Hamilton tá no último suspiro. Eu vou... Ele quer dizer... Ele quer dizer que está morrendo. Infelizmente, nós vamos ficar enlutado do comandante Hamilton, que pelo visto vai largar o comando do helicóptero e vai se atirar. Porque se ele não se atirar, me atiro eu. Porque vem que tá prestando atenção no trabalho, tá conversando fiado com o cara da torre, com o amigo que passou no helicóptero do lado, com o lente travado. Então, vou começar tudo de novo pro comandante Hamilton desencarnado, o Percival, e voltar a ser o que era. Vivo. Repetir imagens. Imagens de um assalto, porque onde a notícia está, o comandante Hamilton já voou pra lá. Hamilton. Oi Marcelo, boa noite. Estamos aqui na região do Taboão, já pronto pra atendê-lo. A informação aqui, Marcelo, foi um assalto ao supermercado. De acordo com a informação, quatro homens efetuaram o assalto, acabaram de sair da região. As viaturas pegam detalhes. Outras viaturas já cercam todo o local, todo o perímetro aqui em volta do supermercado. Estamos procurando por esses quatro homens que roubaram o supermercado aqui na região do Taboão, extremo sul de São Paulo, Marcelo. Acabamos de ver um milagre. Comandante Hamilton ressuscitou. Me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Todo esse dinheiro que você tá vendo. Só pra contar essa dinheirama, os seis PMs aí levaram cinco horas. Tem mais de um milhão de reais. Ó, tem dólar também, ó. Olha a montoeira de arma. Como é que isso tudo foi encontrado? Põe na cidade. Muro alto, câmeras de segurança e cerca elétrica. No quintal, cães ferozes. Toda esta segurança para proteger um homem que, segundo a polícia, é o chefe do jogo do bicho em Mojiguassu. Os policiais encontraram o esconderijo a partir de uma denúncia anônima. A quantidade de dinheiro escondida no imóvel impressiona. Seis policiais levaram mais de cinco horas para contar os quase um milhão e quatrocentos mil reais. Os policiais encontraram dinheiro em praticamente todos os cômodos da casa. Eram vários esconderijos. Um deles é este relógio antigo aqui na sala. O outro ficava nos fundos da casa. Passando por este corredor, a gente chega em um dos quartos. E foi aqui que os policiais encontraram aquele fundo falso dentro do guarda-roupa. Na casa, os policiais também aprenderam armas. Uma delas estava embaixo do travesseiro do suspeito. Veículos utilizados na administração dos jogos também foram apreendidos. O casal deve responder criminalmente só pelo porte legal de armas. Já que no Brasil, o jogo do bicho não é considerado crime. Imagem, você vai vendo aí, esse tá preto, tá triste. Olha! Tá esse tinha que ter vindo aqui no Além do Peso. Que acabou. Podia ir acida bem aqui. Não precisava estar roubando. Tinha acabado de roubar um caminhão. Pra ter uma ideia. Se tudo está vendo aí, aqui mais fortinho, o fofão e o fofinho, Tinham roubado numa carga gigante. E na hora que a polícia chegou, um caminhão estava sendo... Caminhão roubado, sendo descarregado. Cadê fofinho e fofão? Cadê fofinho e fofão? Aí, ó. Fofinho. Mostra fofão, mostra fofão. E fofão. Ó. Fofinho e fofão entraram na cadeia. Vai ser ruim, seja desse tamanho, pra dormir, pra dormir naquele colchonetezinho lá dentro. Põe no cidade. Alexandre é o representante da transportadora dona do caminhão, avaliado em 350 mil reais. Esta não é a primeira vez que uma carga é roubada da empresa. No prazo de um ano já é a segunda vez. A carga foi roubada em Uruaçu, norte do estado. Ela era de São Paulo e tinha como destino o Pará. Este era o aparelho usado pelos bandidos para bloquear o sinal do rastreador do caminhão. Quando os policiais chegaram aqui no galpão, todo esse material aqui já tinha sido descarregado por quatro pessoas que ainda não foram identificadas porque elas fugiram. É muita coisa. Mangueira, peças de trator, pá, escada. E tudo isso é avaliado em um milhão de reais. O galpão fica no setor Faisalville 3 e seria alugado só para esconder cargas roubadas. No galpão ainda foi encontrada uma placa de outro caminhão que também teria sido roubado. O chefe da quadrilha, identificado apenas como Alessandro, já é um velho conhecido da Delegacia de Repressão a Roubos de Cargas de Goiás e está foragido. Dois homens foram presos suspeitos de serem funcionários de Alessandro e de terem envolvimento no esquema. Segundo a polícia, Fábio Antônio Coutinho era uma espécie de faz-tudo dentro da quadrilha. Sérgio Augusto Silva era o responsável por alugar o galpão e fazer movimentações financeiras. Enquanto estávamos fazendo a reportagem, um vizinho denunciou que um outro local era usado pelos bandidos para guardar outras mercadorias roubadas. Imediatamente, os policiais saíram para conferir a denúncia. O segundo galpão, também alugado, fica na mesma rua do primeiro. Aqui dentro são várias e várias caixas com mercadorias diferentes. Como aqui são lâmpadas de LED, mais para cá, tem algumas cadeiras de escritório. Ali tem brinquedo. E aqui, alguns artigos de papelaria, como canetas, CDs. E todas essas caixas aqui estão cheias desses utensílios. Também ar-condicionado, alguns móveis de escritório. Ainda não foi possível fazer a contagem e nem quanto vale toda essa mercadoria. Tem até vários sacos com produtos alimentícios. As mercadorias não tinham etiquetas de identificação. E isso dificulta para que a polícia encontre os possíveis donos. Os suspeitos serão indiciados por receptação qualificada e associação criminosa. Deixa eu dizer o seguinte. Essa imagem esconde um criminoso que é conhecido como negro voador. Procuram-se, procura-se pelas torres um negro voador. E ele ataca aí. E ele vai atacar essa mulher já, já. Pode ter certeza. Toda uma polícia caça um negro. Um negro voador. Põe no cidade. Olha lá. Olha o negro voador. Ninguém que passa nessa ponte se livra dele. Repara. Vai vendo, olha lá. Ele tem mania de picar a cabeça dos outros. Olha lá. Ele fica lá. Olha lá como é que ele vai. Tá sendo... Tá tordoando lá. Opa! Epa! E o pior que ele faz, número dois. Vai vendo. Ó, ó. Aí, ó. Esse é o encantador do negro voador. O Blackman Tense Strike, mas... Isso, shake, shake. Tu vai ver o shake, shake. O que é que vai acontecer? Aí, ó. Vai lá. Vai estar correndo. Isso, essa área. É a área que só ele domina. Me dá o comandante Hamilton. Me dá o comandante Hamilton. Vamos, meu filho. A imagem que você tá vendo, já tem dois ali aqui, Vados. Onde a notícia está? O comandante Hamilton, voa pra lá, Hamilton. Marcelo, região oeste de São Paulo. A informação que nós temos, suspeitos de arrastão aqui na região. A polícia está averiguando. Já tem dois aqui. Estão procurando por mais duas pessoas aqui na região. Não, Marcelo. Das imagens do comandante Hamilton. Me dá o leite, me dá o caminhão de leite. Claro, rapaz. Você vai vendo, não me deram o caminhão de leite, mas deram o leitoso. Você vai vendo. Esse leitoso já tá preso. O que é que ele fazia? Ele vinha com um caminhão de leite. Só que o caminhão de leite, a única coisa que sabia descarregar era... Olha o caminhão aí. Era a droga. Põe no cidade. Esta é a primeira vez que a polícia apreende drogas dentro de um caminhão usado para transportar leite. Cerca de 500 quilos de maconha prensada estavam escondidos em um fundo falso, no tanque da carreta. A quadrilha já era investigada desde setembro do ano passado por policiais civis, que conseguiram descobrir esta forma inusitada de transporte da droga. O caminhão foi parado pela polícia no Rodoanel, no trecho entre as rodovias Castelo Branco e Anhanguera. A polícia investiga agora para saber de onde vinha a droga e qual seria o destino da maconha. A placa do veículo é do Mato Grosso do Sul, mas não há confirmação de que a maconha vinha de lá. O motorista foi preso. Ele disse que a maconha seria distribuída em São Paulo. A polícia quer saber se ele era apenas o responsável pelo transporte e quem é o líder do grupo. O delegado que comandou as investigações disse que o objetivo agora é prender o restante da quadrilha. Deixa eu dizer o seguinte, este homem que está preso aqui é um taxista. Põe a imagem dele preso, por favor. É um taxista, é um taxista. Ele violentou uma passageira e também violentou a ex-mulher e queria matá-la. A ex-mulher, olha a moça aí. Essa é a moça que ele violentou, certo? E a ex-mulher já tinha feito vários... Mostra a cara aí, isso aí. Isso é que é polícia. Polícia é isso. Por quê? Porque a polícia pediu. Mostra, mostra a cara dele. Dele. Mostra a cara dele. Para que a gente possa encontrar outras vítimas. Põe no cidade. Cansada de sofrer ameaças, agressões, essa mulher decidiu fugir de Porto Alegre e iniciar uma nova vida em Florianópolis. Depois de 15 anos, o casamento já tinha acabado para ela. Mas não para Luiz Fernando Souza Miranda. A Laura só voltou a ter notícias do ex-companheiro depois que ele foi preso aqui em Porto Alegre, suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos. Para mim não foi surpresa. Acredito que é verdade, que ele viu ali, de repente, a vítima fragilizada, viu alguma coisa. O que você tem a dizer sobre esse crime, Luiz? Você é usuário de drogas? Sou. O que você usa? Você estuprou essa menina, Luiz? Não? Não. Fala, rapaz. O que aconteceu? Como é que ela reconheceu você, então? Não sei quem que estou falando. Você é taxista? Não. Não trabalha com táxi? Já trabalhei, agora não. Trabalhou até que ano? Faz quase um ano que eu não trabalho mais. Gostaria que alguém abusasse da sua filha? Ó, porque não. Quando tu vai na delegacia, eles não te dão um caminho. Ó, tu fazer esse registro, mas eu vou te botar num abrigo e tu tem que ficar longe, porque a gente não tem como te proteger. Eles te dão um papel. E daí como é que fica? O papel não me defende, né? O papel, ele pode ir atrás de mim. Dão um papel a tal medida protetiva. Medida protetiva que não serve para defender ninguém. E que a justiça deveria ter vergonha de dar um papel desse. Porque é apenas uma burocracia, como se fosse um cartório. Porque dão a medida protetiva. Tá engasgado aí, meu filho? Dá uma medida, tá engasgado a água pra ele ali que vai morrer. Dá uma medida protetiva e você não para com o pé, meu Deus do céu. Ô, meu, para com esse pé, rapaz. Não sosseca. Resumo. Pensa no seguinte. Troca aqui. Tum, pra próxima. Esse aqui. A ex-mulher estava dormindo com as duas filhas. Mas quando esse, o ex-marido, invadiu a casa, foi até o quarto, atacou a ex. Certo? Ela sobreviveu. No hospital, graças a Deus, não corre o risco de morrer. Separado há três anos. Três anos. E sempre perseguindo a ex-esposa. E agora, ela tentava, melhor dizendo, começar uma vida nova. Um ex estava com um namorado novo. Resumo. Ele foi lá. Pergunta que eu te faço. Foi a primeira vez que ele foi atacar a ex? Resposta, claro que não. Segunda pergunta. A ex-esposa dele tinha a medida protetiva dada pela justiça? É claro que sim. Resumo. Olha aí, põe a imagem dele preso. Agora ele está preso. Pergunta que eu te faço. A justiça já já não vai mandar soltá-lo? Essa é que é a questão. Põe no Cidade. Bem tranquilo, Claudinei Tomé Pereira, de 45 anos, conversou com nossa equipe na porta da delegacia. Eu gosto dela. Você ama ela? Infelizmente. Mas esse amor vai acabar. A vítima não quis dar entrevista, mas ela conversou com a gente e contou a versão dela de como tudo aconteceu. Ela disse que estava no quarto, dormindo com as filhas, quando Claudinei chegou. Era por volta de seis da manhã. Para entrar, ele pulou este muro, passou pelo quintal e arrombou a porta da cozinha que fica ali nos fundos. Dentro da casa, o homem foi direto até o quarto em que a ex-mulher estava e passou a agredi-la usando um estilete. Aí eu chego lá e acho outro cara dentro da minha casa e acho que o quê? Em relação... Mas vocês já não largaram? Há 20 dias atrás, já é razão de colocar outro homem junto com as minhas filhas de 12 anos. Você acha que justifica você pegar um estilete? Justifica, justifica de jeito nenhum. Estou completamente errado. Claudinei foi preso pouco tempo depois em frente à casa da vítima. A arma usada por ele foi encontrada escondida em cima do muro da casa do vizinho. O casal se conheceu em 2003, em Santa Rita do Sapucaí. Depois de algum tempo namorando, eles resolveram morar juntos. Da união nasceram duas filhas, hoje com 12 e 6 anos de idade. Tudo ia bem, até que os dois se mudaram aqui para Eloy Mendes. Segundo a mulher, a partir daí, Claudinei passou a usar muita droga e abusar na bebida. O resultado disso? Agressões e ameaças. Por que você faz isso? É... fatos que acontecem até casa. A vítima diz que há três anos resolveu se separar de Claudinei. Ele foi morar com a mãe, enquanto ela ficou na casa com as filhas. A mulher chegou a se relacionar com outro homem e teve mais um filho. Mas Claudinei nunca aceitou a separação e continuou a perseguir a ex-esposa. A vítima chegou a registrar vários boletins de ocorrência contra o suspeito. Claudinei está enquadrado na Lei Maria da Penha e teria que manter uma distância de 400 metros da ex-companheira. Como essa não é a primeira vez que o funileiro é preso pelo mesmo motivo, ele foi levado ao presídio de Eloy Mendes, onde vai permanecer preso até a decisão da Justiça. Lei Maria da Penha, que tinha um ganho num determinado momento, ficou superada. Lei Maria da Penha que prevê a tal medida protetiva. A decisão ficou superada. Resumo. Não tem lei que proteja a mulher. Sinto muito. A Lei Maria da Penha caducou tanto quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente. São coisas que não se encaixam mais na vida de hoje. Até por esperteza, esperteza é o adjetivo certo do que eu vou falar. Até por esperteza, um deputado, um senador, um qualquer, poderia entrar com, aproveitando que vão ser reformadas várias coisas, esperem Deus, inclusive com a redução da idade penal, entrar até por esperteza com algo que proteja uma lei muito mais rigorosa que proteja a mulher. Agora fizeram, apenas como demagogia, o Senado quer fazer uma lei de punir duplamente aquele que atacar policial, guarda-rodoviário. Isso faz parte da profissão. Então, esses daí não tem que ter lei que puna duas vezes. A profissão deles é essa, enfrentar o crime. Como a minha é falar aqui, discutir, conversar, botar a ideia para frente. Resumo. Mas a mulher não. A mulher tem que ter uma lei própria. Veja o Senado, está preocupado com aumentar a punição, se atacar policial, esquece. Os caras vão continuar atacando policial com lei ou sem lei. Isso é uma guerra. Não é uma guerra que todo ano produz nesse país entre 45 mil e 50 mil assassinatos. Resumo. Mas da mulher, não. Da mulher, sim, até por esperteza, um senador ou um deputado poderia fazer uma lei que fosse mais rigorosa, que realmente protege a mulher. É, eu desculpa te deixar esperando aí, Dorremi. Eu vou direto, eu vou direto a Belo Horizonte com a nossa Dorremi, que tem mais informações. Boa noite, Dorremi. Boa noite, Marcelo. Pois é, a vítima não tem nem condições de gravar a entrevista. Está muito assustada porque, além dela, as filhas também poderiam ter sido atingidas. Ela lembra a medida protetiva e agora espera que Claudinei realmente fique preso. Nos últimos três anos, foram cinco ocorrências que ela registrou contra o ex-marido, todas por causa de agressão e ameaça, Marcelo. Isso, né? Olha ele aí. E aí, o que acontece? Não acontece nada. Corta pra mim. Obrigado, Dorremi. Você vai parar com o pé ou não vai parar com o pé? Eu não percebi, Marcelo. Não tinha percebido, desculpa. Eu estou com um negócio. Eu vou fazer um negócio. Corta aqui pra mim. Peraí que eu vou pegar um negócio que eu fiz pra Percival. Dá licença um instantinho. Vai mostrando o pezinho dessa belezura. Bota o pezinho aqui dentro, faz favor. Aqui. Vou chegar pra cá. Peraí que eu... Peraí. Você vai me aprisionar? Como é que é o negócio que eu não sei? É por trás aqui. É por trás? É. Chega pra cá. Peraí, eu tenho que dar dica pra ficar preso? É que os caras daqui... Eu mandei fazer um negócio... Peraí, Percival. Tira o pé. O cara que fez isso aqui... Tomara... Corta aqui, meu amigo. Tomara que o cara que fez isso aqui que eu pedi pra prender o pé de Percival... Não faça nada pros 10 mandamentos. Senão vai ter o 11º mandamento. Como não saber fazer coisa? Eu arrumei um negócio pra prender o teu pé. Porque eu não aguento mais... Mais... Eu faço sem perceber. O problema é que os caras aqui... Eu vou te contar. Depois me perguntam... Depois me perguntam se eu tô zangado. Eu passei uma semana... Olha o que eu tinha pedido. Pra brincar. Olha o que eu tinha pedido. Pra mexer com o Percival. Ver se não era mais simples. Era. Uma lata de 50 quilos. Dessas latas de 20 quilos. Cortada assim. Botava a semente e dois sapatos grandões. Botava por cima. Aquilo secava. E eu ia brincar com o Percival. Ia mexer contigo. Bola de ferro não, né? Não. Acho que não. É uma brincadeira. Você sabe que eu te amo. Resumo. Não deu. Eu te amo igual cerveja. Frio e na mesa. Resumo. Aí o cara faz aquilo. É brincadeira, né? Não. Conta pra mim se isso não é uma piada. Se não é uma... Olha lá a caixa. O cara... Era só um negócio cortadinho. Olha lá. Ninguém consegue pôr. Tem que ter um manual de instrução. É brincadeira. Bota aqui a moça. Faz favor. Ela se chama Glaucia. E ela é casada com este aqui, que se chama Luciano. Tem duas filhas. Glaucia descobre que o marido tem uma amante. E é claro. Ela é uma mulher de fibra. Pede a separação. Luciano diz que não quer se separar. E de repente, diz assim, não. Hoje quem vai fazer o jantar sou eu. E tal, resumo, no jantar, eles discutem. E Luciano toma uma decisão. Tocar fogo na casa. Com todo mundo dentro. Agora, só agora, né? Ele foi condenado. Há 20 anos. Pergunta se ele está preso. Põe no Cidade. Glaucia Pimentel de Jesus tinha 25 anos quando morreu depois de ser incendiada pelo marido, Luciano Silveira de Jesus, dentro da própria casa. Glaucia conheceu Luciano quando tinha 17 anos de idade. Eles namoraram alguns meses. Apaixonados, logo decidiram morar juntos. Três anos depois, oficializaram o casamento. Essas aqui são as poucas fotos que restaram do incêndio. A gente vê, olha só, que elas estão com as bordas queimadas. E essa aqui é a foto do dia que eles casaram. Foi realizada a cerimônia no Centro de Tradições Gaúchas. E o rosto do Luciano foi cortado pela dona Denise, que decidiu guardar essa recordação. Dona Denise, como era o relacionamento deles no início? No início era um relacionamento normal. Mas logo após o nascimento da primeira filha, ele mostrou o lado agressivo dele. Ele sempre foi muito agressivo, foi sempre muito descontrolado com minha filha. Teve vários casos dessas conjugais que acabou no fim do relacionamento, alguns anos depois. Quando ela pediu, que ela falou pra senhora que ela iria casar com o Luciano, a senhora percebeu alguma coisa no início? Não, eu não percebi. Inclusive, eu fiquei feliz porque toda mãe sonha que a filha regularize, né? Que ela realmente case, né? Então eu fiquei feliz, mas por outro lado eu fiquei apreensiva devido a ele já mostrar o lado agressivo dele. Glaucia registrou vários boletins de ocorrência contra o Luciano. Esse aqui foi em 2001. No documento, ela disse que foi agredida a socos e pontapés e jogada na parede por várias vezes. A violência aconteceu em casa. Glaucia tinha acabado de chegar de um baile de carnaval. Essa foto aqui foi tirada horas antes. Ela que tinha levado as duas filhas para se divertirem na festa. Eu disse pra ela, Luciano, larga desse rapaz, esse rapaz ainda vai acabar te matando ainda. Nós capazes, não. Luciano não vai fazer esse tipo de coisa. Esse aqui era o bairro onde o casal vivia. Cansada das agressões, Glaucia decidiu pedir a separação. E também que Luciano pagasse pensão alimentícia para as duas filhas. Mas ele não queria. No dia 7 de novembro de 2003, ele convidou a ex-companheira para um jantar, para que pudessem discutir sobre o assunto. Mas Luciano já tinha planejado tudo. Esse aqui era o terreno onde ficava a casa de Glaucia, que foi incendiada. O terreno já foi vendido, construída uma nova residência. Mas naquele dia, no dia 7 de novembro, Luciano saiu com Glaucia para jantar e na volta, no caminho, ainda dentro do carro, ele começou a violentá-la. Glaucia ficou inconsciente. Depois, foi levada para o quarto pelo próprio Luciano, que pegou uma garrafa pet cheia de gasolina e atiou fogo na residência. Depois, mais tarde, eu creio que ela deve ter voltado a si, devido ao fogo estar queimando o corpo em si, digamos assim, né? Ela saiu para a rua pedindo socorro e ele colocou ela dentro do carro e levou ela para o ponto de socorro de Porto Alegre. Glaucia ficou 21 dias internada. O exame de corpo de delito foi realizado no hospital e comprova queimaduras provocadas por gasolina. Com quase 50% do corpo queimado, ela não resistiu e morreu. A vítima tinha inalado muita fumaça e teve vários órgãos afetados. Em 2011, Luciano foi a júri popular e condenado por homicídio duplamente qualificado, com pena de 20 anos e meio de prisão. Mas, até hoje, o homem que destruiu a vida da filha de dona Denise não passou sequer um dia na cadeia. Luciano é considerado foragido. A gente tem que dar um basta nisso. A gente tem que dar um basta porque eu fico perguntando assim, eu sei que a minha filha é só um número. Deve existir milhões de Glaucias e milhões de Marias e de Joanas, mas a gente tem que dar um basta. Se eu conseguir, se outra mãe conseguir, se outra mãe conseguir, talvez eles se conscientizem que isso dá alguma coisa. Sim, nós estamos vivendo numa era de impunidade, em que todo mundo faz o que bem entende e tem a mais absoluta certeza que não vai dar nada. Eu não estou em busca de vingança, estou em busca de justiça. E este é o homem que está foragido. Este é o homem que esta mãe fala tudo o que eu e você pensamos. Ninguém está em busca de vingança. Ninguém está em busca de olho por olho, dente por dente. Mas é de justiça. Uma justiça que no Brasil tarda e falha. E este é o homem foragido. Se você viu este homem, se você conhece este homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denunça. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida. No mais absoluto sigilo. Eu vou direto a Porto Alegre conversar com a nossa Lisã do Gato, ressaltando que essa mãe fala tudo o que eu e você, ou falou tudo o que eu e você conversamos todos os dias. O problema do Brasil chama-se impunidade. E essa impunidade é em todas as áreas. Todas. E uma impunidade que cria a falta de cadeia para quem comete crime, a corrupção do país, os erros dos políticos que ocupam cargos e erram com o nosso dinheiro, quando não deixam o nosso dinheiro e entrega a verdadeiras quadrilhas. Boa noite, Alisandro. Olá, boa noite a todos. Olha, Marcelo, há 12 anos que a família da vítima espera por justiça. Isso porque desde que o Luciano foi condenado, a defesa dele recorreu em todas as instâncias possíveis. Todas foram negadas e a partir do momento que ele percebeu que iria ser preso, ele fugiu e desde então não foi mais localizado. Em novembro do ano passado, a polícia chegou a cumprir um mandado de prisão, foi até determinado endereço, mas o homem não estava lá. Desde então, essa família luta praticamente sozinha por pistas para tentar chegar até a localização desse homem, Marcelo. Tá certo, tá certo, Alisandro. Obrigado, querida. 12 anos, 12 anos e a pessoa espera por justiça. Uma justiça que demora 12 anos concorda comigo que não é justiça? Marcelo, isso no fórum se chama de chicana procrastinação, mas aqui nós já podemos dizer empurrar com a barriga a impunidade absoluta. É, não atrasa, não pune. Eu não sei se você sabe, eu digo aqui sempre, mas se não sabe, vai saber agora. Um processo criminal tem a possibilidade de mais de 50 recursos. Você imagina uma pessoa com dinheiro podendo recorrer a cada instante. É por isso que passam-se anos e mais anos e o sujeito fica na rua. É preciso ter dinheiro para movimentar o processo. E tendo dinheiro para movimentar o processo, os advogados vão lá e usam o que a lei permite. E no caso criminal, são mais de 50 recursos. E aí, é isso que transforma o país no país da impunidade. Me dá a imagem do homem. Me dá a imagem. Vamos, esse aí que você está vendo. Chicão, ele estava num assalto. Os passagem, o nome dele é Joelso. Ele foi assaltar ali. Logo ali, ele e um compasso. Você está no ônibus, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, foi pegar o dinheiro do comedor na hora da fuga. Os passageiros disseram, quer saber? E sapecaram. Estou todo machucado. Um, está machucado, meu filho? Aqui, eu estou aqui. Está doendo, está doendo? Olha para mim, olha para mim. Primeira vez. Olha para mim, rapaz. Eu fui ver no meio de manéu machucado. É, está machucado. Ele tomou uma coça bem arrumada, né? Põe no cidade. Joelson Ferreira de Jesus estava todo machucado. O homem, de 41 anos, assaltou os passageiros deste micro-ônibus em companhia de um comparsa, armado com uma faca. Mas, na hora da fuga, o criminoso foi agarrado e espancado pelas vítimas. Em um momento de fração de segundos, eles entraram no carro e foram logo anunciando o assalto. Um estava com uma faca peixeira, o outro estava desarmado. Foram para cima do cobrador, subtraíram lá uma quantia em dinheiro. Na hora que ele foi descer, o segundo foi descer, a população agarrou. Foi logo espancando aí, trouxeram aí para o seccional. Na hora da confusão, o motorista acabou perdendo o controle da direção. Subiu uma calçada e, por pouco, não atingiu uma casa. Olha só, o para-choque e também a lateral do ônibus ficaram danificados. Além disso, o pneu ficou rasgado. Joelson foi levado para a delegacia amarrado, dentro do coletivo. A nossa equipe de reportagem, ele disse que nunca havia cometido nenhum crime e que resolveu praticar o assalto para se vingar, por ter sido quase atropelado horas antes. Na hora que a van bateu a gente lá, estava 9h02 de manhã. Ah, então por isso que vocês também resolveram pegar o micro-ônibus. Porque eu fiquei com muita raiva. O comparsa de Joelson conseguiu fugir com a quantia de R$ 130. A polícia ainda fez buscas pelo bairro do Icuí para tentar localizá-lo. Eu vou a Belém só para fazer uma pergunta, que não tem nada a ver com essa matéria. Está lá a nossa Anne. Anne Beck é embora, tem o nome de Beck. Em resumo. Uma pergunta, eu estou com a curiosidade, já faz tempo. Porque toda hora, toda hora a gente vê em Belém uma coisa que me impressiona. É pandito fazendo gente refém. E eu não consigo entender que quantidade é essa, por quê. Mas eu imagino por quê. Por que que os caras ficam encurralados. Mas diga aí, Anne, está tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Por que que tem tanto aí sequestro? Sequestro, os caras saem do assalto, colocam a arma, levam a gente para dentro do carro, entram em casa de família. Toda semana tem dois, três. E é mais aí, eu não consigo entender por quê. Eu acredito que saiba. Mas diga aí, você. É, Marcelo, infelizmente virou uma febre aqui na capital, esse tipo de crime, né? Assalto com refém, então. Mas olha, o comparsa desse bandido que a gente viu nas imagens, na reportagem, continua foragido. É a pena para quem comete assalto a mão armada, chega até 10 anos de prisão. E aconteceu de novo, nesse fim de semana, o motorista de um ônibus foi agredido com uma faca durante um assalto. Isso aconteceu, né, durante essa viagem aí desse ônibus, um policial militar que estava entre os passageiros, teria reagido, pediu para que os bandidos baixassem as armas. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, só esse ano, Marcelo, 200 assaltos foram registrados dentro de ônibus aqui na região metropolitana da capital. Legal, legal, mas esse tipo de assalto dá 10 anos de cadeia, só se pôr aí, porque em lugar nenhum dá. É o que diz a lei, mas não dá, meu amor. Então até logo, um beijo, tá? Até logo, Marcelo. Tem um rosto lindo essa menina. Por que que Belém tem tanto assalto? Sabe por quê? Só tem duas saídas. Os caras checham a saída, os caras não têm para onde correr. É exatamente por isso. As duas saídas que podem fugir da cidade, trancou, enroscou. É pela geografia da cidade. Foi exatamente. E aí... Aí...